Da cidade de Cuité, o júri da Nora, suspeita de ajudar o namorado a matar a própria mãe. A querida professora Honorina Oliveira. O crime foi em novembro de 2022, eu já estava aqui no programa. Não só o município, mas como toda a população da Paraíba, ficou chocado. Quem está ao vivo para trazer as informações para a gente sobre esse júri é o meu querido Lucas Macieira. Lucas, meu irmão, mais uma vez, bem-vindo. Boa tarde a você. Olá, Paulo. Boa tarde para você e para todo mundo que segue acompanhando o Correio Verdade. Esse júri começou na manhã de hoje, né? O júri justamente da Ana Beatriz Lima, de 19 anos. Na verdade, ela tinha 19 anos quando ajudou o namorado a assassinar a própria mãe, a professora Honorina Oliveira Costa, que na época tinha 43 anos. Esse crime aconteceu no dia 2 de novembro de 2022. Três dias depois, o corpo da professora aparecia numa região de Açude, ali na região do Curimataú. Ela que morava em Cuitéji e foi em Cuitéji que ela foi assassinada pelo próprio filho e pela própria Nora. O filho era menor de idade na época em que esse assassinato aconteceu. Ele foi recolhido, estava apreendido, está, na verdade, ainda apreendido no Lar do Garoto, em Campina Grande, onde estava aguardando justamente esse momento também para participar do julgamento. E ele, apesar desse júri popular dizer respeito à Ana Beatriz Lima, que é a Nora, que na época tinha 19 anos, portanto já era maior de idade, ele, o filho da professora, está sendo ouvido também, tá, por volta das 11h30 da manhã. Ele começou a ser ouvido pelo juiz, ele foi uma das testemunhas de acusação apresentadas ali, então ele está começando a prestar esses esclarecimentos também para o júri, que já está montado também, avaliando toda essa situação, relembrando a história. Para o nosso telespectador que não se lembra bem desse caso, que como você bem destacou, Paulo, chocou realmente a Paraíba, a professora Norina foi morta asfixiada, viu? A Ana Beatriz, de 19 anos, segurou a professora enquanto o filho dela, o namorado da Ana Beatriz, a asfixiava com um golpe mata-leão. Depois disso, inclusive, a partir do momento que a professora morreu, chegou a ser preso o então companheiro dela como um dos suspeitos de ter cometido esse assassinato. Só que com o avançar do inquérito, das investigações da Polícia Civil, se teve acesso a imagens de câmeras de segurança, que mostram o momento em que o filho da professora e a Ana Beatriz Lima entram no carro, momentos depois da professora ter morrido, e depois aparece novamente nas imagens, voltando à cena do crime. Então eles foram responsabilizados por essa situação, este júri já está acontecendo. O filho da professora, que na época tinha 16 anos, segue, inclusive, interno, apreendido no lar do garoto, lá em Campina Grande, e ele provavelmente vai responder pelo crime que se assemelha ao homicídio, porque ele não pode ser caracterizado por homicídio, propriamente dito, por ser menor de idade. Mas hoje, tudo em volta da participação da Ana Beatriz Lima, que foi justamente a mulher que incentivou também, ao que tudo indica, pelas investigações, o filho a matar a própria mãe. De acordo com o inquérito da Polícia Civil, o filho demonstrou durante o depoimento, após ele confessar que tinha sim assassinado a professora Honorina, ele disse que tinha o desejo de matar a mãe desde o ano de 2018. Mas aí depois começou a se relacionar com a Ana Beatriz, e mencionando esse desejo que ele tinha dentro dele, ela o encorajou a fazer isso e disse que o ajudava. E aí foi a partir desse acordo entre os dois, que esse assassinato aconteceu no dia 2 de novembro de 2022. Agora acontece esse júri, ainda tem muitas pessoas para serem ouvidas ainda, esse júri que está acontecendo neste momento na cidade de Kuitéji, tá? A professora Honorina, toda a família dela é de Kuité, ela teve o corpo encontrado no açude, na região do Curimataú, e este júri popular acontece na cidade de Kuitéji. Então a gente vai também seguir acompanhando os deslobramentos, saber qual vai ser a expectativa de condenação ou absorvição, se em caso de condenação, qual vai ser a pena da Ana Beatriz Lima. Então todos esses detalhes a gente vai acompanhando, seja aqui no Correio Verdade, se chegar alguma atualização a tempo, ou durante a programação da TV Correio, viu Paulo? Obrigado, Lucas. Eu às vezes me pego pensando que talvez eu não pertença a esse mundo. Pelo menos esse, que muitas vezes eu mostro aqui no Correio Verdade. O que é que eu vou dizer diante dessa fala, trazida por Lucas Macieira agora, de que um filho que matou a própria mãe asfixiada, contou para a namorada que ajudou ele, que ajudou ele no crime, que tinha vontade de matar a mãe desde o ano de 2018. Aí esperou quatro anos para colocar em prática essa ideia demoníaca. E eu não posso nem dizer nada com ele, viu? Porque no crime, na época do crime, ele era menor de idade. E por ser menor de idade, ele está protegido pelo estatuto da criança ou adolescente. Então criança e adolescente não cometem crime. Só quem comete crime são pessoas imputáveis, acima dos 18 anos, inimputável não comete crime. Eu não posso nem dizer que ele cometeu um assassinato, como bem disse Lucas. Porque ele não cometeu para a nossa lei. Ele tirou a vida da mãe, mas ele não cometeu um homicídio, ele não cometeu um assassinato. Que país é esse, minha gente? Que mundo é esse que nós estamos vivendo? O julgamento está acontecendo no Foro de Cuité e essa delinquente maior, eu espero que pague muitos anos pelo crime que ela cometeu. Porque ela sim cometeu um crime. Porque ela é a maior de idade, né? Aí eu posso meter a ripa aqui na palavra. Agora do menor eu não posso falar nada. Tadinho do bichinho.